Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós vamos ter uma aula de língua portuguesa, compreensão textual. Como está a sua leitura? Vamos entender os textos, ler junto com a professora aqui na telinha e compreender aquilo que a gente está lendo e aprender a analisar alguns textos, mas assim ao longo da aula a gente vai aprendendo cada vez mais. Vamos lá? Leia em voz alta, aí da sua casa. Estou lembrado que o desafio da aula passada, eu disse para vocês lerem, falar o texto do elefantinho para alguém? Agora você vai ler em voz alta para entender melhor aquilo que a gente vai aprender. Vamos lá? Leia em voz alta, tem fantasma no porão. O nosso texto de hoje, veja como nós estamos, tem fantasma no porão. Já é diferente daquela aula que nós tivemos, a primeira aula de língua portuguesa. Vamos ler? Tem fantasma no porão. Vovô sempre dizia. Liloca é uma alegria, mas bem que ela podia acabar com essa mania. Mania de ter medo de tudo. De barata, de trovão, de escuro e, mais que tudo, de fantasma. Não podia ouvir o barulho, que logo se assustava e saía correndo. Aí saía correndo, a porvorada gritando. Acorda, Rubião! Tem fantasma no porão. E se, e se de dia, Liloca tinha medo, de noite ela tinha terror. Dormia com a luz acesa, enrolada no cobertor. Qualquer barulho que ouvia, logo pensava. É fantasma! Naquela noite, estava todos esperando o jantar, quando, de repente, ouviram um grito. Socorro! Fantasma! Liloca entrou correndo na sala. Vovô, 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 eu vi um fantasma no quintal, papá, passando. Vem em frente da janela da cozinha. Rubião saiu para ver o que tinha a Liloca aí. Depois, a daí a pouquinho, voltou aborrecida da vida. Que fantasma, que nada! Liloca era a camisa do vovô, que, com o vento, voava no varal e pra sua em frente à janela. Liloca ficou envergonhada. Tinha ficado assustada por uma camisinha de nada, Lília Cipriano. Veja, conseguiram ler aí? Foi maiorzinho esse texto do que o texto da aula passada. Mas, no quarto ano, nós precisamos dessa leitura mais apurada, desses textos maiorezinhos, para que a gente possa compreender o nosso texto. Então, no nosso texto, Liloca tinha medo de tudo. De medo de dia, durante o dia ela tinha medo. À noite ela tinha o quê? Terror. Se batesse alguma coisa, ela já se assustava. E você entendeu o quê? A Liloca, ela tinha medo e, no final, ela ficou envergonhada. Por quê? Porque não era um fantasma, era apenas a camisa do vovô. E vocês conseguiram ler aí? Vocês entenderam o que estava querendo dizer o texto? O medo não era do fantasma, o medo estava dentro de Liloca. Para entender melhor, vamos passar mais um pouco a nossa aula. Quais os personagens do texto? É importante a gente entender. Tinha um fantasma ali? Não. Era o medo da menina. Era uma camisa, tinha o vovô, tinha a vovó, tinha a Rubião, tinha a Liloca. E só não tinha o fantasma porque era a camisa do vovô. Para isso a gente vai lendo, vai compreendendo tudo isso que nós precisamos aprender para compreender melhor tudo aquilo que nós estamos lendo. Vamos para mais uma historinha? Compreensão e leitura. Uma leitura que vocês sempre escutam, né? Chapeuzinho vermelho. Para que a gente possa entender, comparar o que aconteceu na história de Liloca e o que aconteceu na outra historinha. Para a gente entender, compreender. A professora abutou dois textos para a gente começar a pensar. Certo? Pensar no quarto ano, já é uma série maiorzinha. Temos que compreender bastante. Então vamos nessa. Vamos ler? Compreensão de texto. Chapeuzinho vermelho. Era uma vez, uma menina muito graciosa chamada Chapeuzinho vermelho. Um dia sua mãe chamou Chapeuzinho vermelho e pediu que fosse até a casa da vovozinha levar algumas guluzinhas, porque ela estava doente. A mãe da menina pediu que fosse pelo caminho mais longo, pois pelo caminho da floresta havia um lobo muito mau. Chapeuzinho desobedeceu, foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo. O lobo mau, sabendo que Chapeuzinho iria levar doce para a vovó, correu até lá, comeu a vovozinha e deitou em sua cama para fingir que era a vovó. Chapeuzinho chegou, entrou, achou a vovó diferente e se assustou ao perceber que não era a vovó. Chapeuzinho começou a gritar pedindo socorro. Passava por ali um caçador a ouvir os gritos da menina, entrou, atingiu o lobo mau, abriu a barriga, salvou a vovózinha. As duas agradeceram muito ao caçador e se tornaram grandes amigos dele. Olha a diferença. Veja, o Liloca gritou socorro, socorro. Já Chapeuzinho socorro, socorro. Foi um socorro mais. Com isso a gente compreende. Veja, o medo da primeira história era um medo de uma coisa que ela imaginava. Já o medo da segunda história, que é da Chapeuzinho, era um medo que existia, que era do lobo mau e a mãe alertou. Então quando a gente for compreender um texto, a gente lê, se não conseguir entender, a gente faz uma releitura, como eu já falei, porque a releitura é muito importante para ter uma nova compreensão daquilo que nós estamos lendo ou que vamos ler. Como nós vimos o fantasma, o fantasma no porão não era o fantasma. Já o lobo, ele existia. E quando a gente lê, né? A professora já lê para você a história da Chapeuzinho Vermelho. É importante que vocês estejam compreendendo a leitura. Então a compreensão do texto é, você lê e o texto dizer, ó, ali a vovó da Chapeuzinho estava doente, a mãe chamou para levar os doces, mas não vá por ali não, não desobedeça não. Vá pelo caminho mais longo, porque na floresta tem lobo. E assim a compreensão vai trazendo na sua mente quando você lê em voz alta e escuta aquilo que você está lendo. Vamos aprender mais um pouco? Interpretação do texto. Qual o título? Em um era o fantasma, no outro era o quê? Chapeuzinho Vermelho. Responder perguntas sobre o texto, foi isso que eu estava fazendo aqui com vocês. Eu estava, tinha fantasma, não tinha fantasma, Liloca estava medo com o quê, ela saiu pedindo socorro. É compreender. Já a Chapeuzinho, não é? Essa troca de ideia, de pensamento para você compreender e começar a identificar. O texto falava sobre isso. Já o outro sobre essa outra coisa aqui. E assim você vai se situando. Vamos aprender aqui. Responder perguntas do texto. Auxilia na compreensão. Quando a professora coloca aí, não é? Em que tempo ocorreu a história? Quais os personagens que tem na história? O que Chapeuzinho deveria ter feito? Qual outro final você poderia ter dado à história? Importante saber que as histórias vão fluindo e vão dando ideia à sua mente. A professora vai perguntando, né? Bota lá, bota o texto, você lê e você vai começar a compreender. Aquelas perguntinhas são muito importantes. Quais os personagens do texto? Em que tempo? Era uma vez? Um dia? A mãe de Chapeuzinho chamou. O tempo é isso, é você entender. Era uma vez, foi longe. Chapeuzinho, venha cá. A mãe está falando com ela agora. Certo dia. Isso é o tempo do texto. Os personagens, à medida que você vai lendo, você vai se identificando. Temos que ter cuidado com histórias que tem narrador. Porque o narrador, ele fala e coloca os personagens na frente para continuar. É muito importante compreender o texto, buscar uma forma de entender. Ler em voz alta é uma das coisas que fazem com que você possa compreender melhor. Como eu falei na nossa aula anterior, cada vez que a aula terminar, nós teremos um desafio que você vai fazer aí na sua casa. Vamos ver o desafio de hoje? Vamos lá, na nossa aula. Desafio. Vamos desenhar personagem da história da Chapeuzinho Vermelho, recortar esse desenho, colocar num palito e recontar a historinha com o fantoche para as pessoas da sua casa. Olha que legal o desafio de hoje. O desafio de ontem, você escolher não é? Hoje eu já escolhi para você. Vai desenhar o lobo, a Chapeuzinho, os personagens. Vai chamar as pessoas da sua casa e vai recontar a história da Chapeuzinho. Bom trabalho aí na casa de vocês e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.